Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei com você É aviões! É aviões do forró! Vamos aqui quatro! Volta pra você! Então bora! Para avião! Quase que acabo com a minha vida Você me trocou num beco sem saída Porque fez isso comigo Me dediquei somente pra você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas nada não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Você quer somente ficar, ficar, ficar O que rolar rolou Nunca maltrate o coração E quem não merece sofrer Pra não ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei com você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei com você É aviões! É aviões do forró! Volume quatro! É a pressão! Continua! Para avião! Quase que acabo com a minha vida Você me trocou num beco sem saída Porque fez isso comigo Me dediquei somente pra você Tudo que eu podia, eu tentei fazer Mas nada não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar O que rolar rolou Nunca maltrate o coração E quem não merece sofrer Pra não ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei com você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei com você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei com você Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei com você Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei com você Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei com você Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei com você Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei com você Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei com você Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei com você Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei com você Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei com você Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei com você Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei com você